Eu acho que não pode a falta de respeito. Muitas vezes o candidato comprava os outros com um bonézinho, uma camisa. Eu sei que não se deve usar bebida alcoólica no dia, nas dependências das votações, das urnas. Também você não pode portar armas. E você que usa o e-título, que é o título no celular, você pode levá-lo, fazer a conferência com o mesário, mas logo depois você tem que desligá-lo e deixá-lo com o mesário. Você não pode levá-lo para a cabine, porque o seu voto é secreto, ele só pertence a você e não pode ser filmado nem fotografado você votando. Entregar aquele santinho na sua mão, adesivar o carro do amigo, pôr o adesivinho no para-choque no sinal, mas limitou, antigamente limitou uns 80% do que podia fazer. A gente deixa aqui um apelo para que as pessoas que usam o famoso santinho, que a gente todos os anos de votação, a gente entende que, a gente vê isso, né? Quando vai se findando o horário da votação, as pessoas passam a jogar aquilo de forma aleatória ao chão, sujando as nossas cidades. Então, além de não poder, não se deve como cidadão. Acho que cada candidato deveria falar dos seus projetos, falar do compromisso que ele quer ter com a comunidade, com a população, sem ficar falando do outro, sem atacar, sem fazer mais respeitoso. Eu acho que isso pode. No dia 16 de agosto, teve início a fase da campanha eleitoral. Em regra, vigora o princípio da ampla liberdade, ou seja, os atos propagandísticos não dependem da autorização da polícia, da administração pública e nem da justiça eleitoral. Também é vedado qualquer tipo de censura prévia sobre o conteúdo da propaganda. No caso, a justiça eleitoral, neste pleito, a nível local, limita-se a exercer o poder de polícia, que é uma medida administrativa, embora exerce pelo poder judiciário, visando coibir e inibir qualquer propaganda que seja irregular. Apesar disso, no panorama geral, a legislação impõe algumas vedações. No artigo 252 do quadro eleitoral, veda propaganda que incite discriminação em razão de raça, etnia, cor, religião, orientação sexual, gênero, etc. Veda também propaganda que incite guerra, subversão à ordem política, animosidade entre as forças armadas ou contra estas, bem como propaganda que acarrete, que afete a higiene estética urbana, também propaganda que possa chegar estados emocionais no eleitor e, em alguns casos, que uma pessoa humilde, que a lei chama de pessoa rústica, possa confundir com moeda. É fundamental ressaltar que é proibida qualquer propaganda que tenha cunho de desinformação, ou seja, as fake news. Desta maneira, a divulgação de qualquer propaganda falsa ou que deva saber ser falsa é irregular, portanto ilícita, e pode ensejar, além da atuação do poder de polícia, a responsabilização por início eleitoral e, se for o caso, crime eleitoral. Dentro da desinformação também se inclui qualquer ato que coloque em xeque o sistema de votação, incluindo a fase preparatória e a totalização dos votos. Além disso, não é permitido nenhum material de campanha em bens públicos e locais de acesso público. Restaurantes, bares, cinemas, teatros, qualquer local que seja de acesso público. Aí, nesse caso, a legislação veda qualquer tipo de propaganda. O juiz eleitoral, doutor Marco Antônio, fez questão de destacar que a prática do descarte de materiais gráficos no dia, ou mesmo na véspera da eleição, é crime eleitoral. A pessoa que for pega, distribuindo esses materiais ou descartando, pode ser presa em flagrante. Além do mais, sob o prisma não penal, sob o prisma eleitoral, é um ilícito, como eu disse, porque afeta a higiene urbana. É uma verdadeira poluição, na minha visão, uma falta de educação tremenda, uma falta de respeito com a população, uma falta de respeito com o eleitor. Vários casos de pessoas que tropeçam, que caem, pessoas idosas que se acidentam por causa desses materiais. E o que eu tenho a dizer é que, se constatado, no dia da eleição do descarte de materiais, eu, como juiz eleitoral, vou tomar providências bem enérgicas, inclusive determinar que os beneficiários, determinar que limpe a rua. Além de tudo isso, ainda existem algumas ações que não podem ser praticadas em nenhuma hipótese, como a distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, brindes, cestas básicas, outdoors, telemarketing, uso de perfis falsos e robôs e contratação de pessoas para comentar publicações e disparar mensagens em massa.